Música Eu sou o Ricardo, estou aqui com a minha família Nós somos moradores do assentamento em 6 de outubro, município de Lopéu A 180 quilômetros de Belo Horizonte E nós somos beneficiados por essa turma da UFMG Que está conosco aproximadamente uns 5, 6 anos E trouxe esse projeto aqui para a minha do assentamento Muitas famílias foram beneficiadas E nós, graças a Deus, fomos uma delas O programa Comune está em Pompéu desde 2012 E reúne as ações de extensão realizadas na região Sua atuação é pautada pela multidisciplinaridade E articulação indissociável da extensão, ensino e pesquisa E essa turma tem trazido bem bênçãos para nós Trazido muito conhecimento Através deles tem tido muitas melhorias O que eu fui mais beneficiado foi questão de análise de solo Que a gente não trabalhava em cima disso A questão da Urelha também no volumoso Que está aplicando com a gente A gente tem sido muito beneficiado com isso Sou o Valilson Sou o diretor-presidente do Sindicato Estrelatório de Belo Horizonte Pompel Sou filho de assentado, sou filho da Dona Maria Vera Do assentamento, 26 de outubro Onde o pessoal da UFMG, do projeto, começou a dar um apoio técnico Nós E aí, nós desenvolvemos muita coisa no assentamento Muita pessoa lá foi, muita gente assistida O assentamento do 6 de outubro Teve outros assentamentos também Começou a ser assistido pelo pessoal da UFMG A área de bovino, área de aves, piscicultura Tem uns projetos que estão em andamento Estão dando muito certo A diferença que ajuda eu muito, né No trabalho Eu trabalho tranquilo, feliz, sabe Boiando os peixes direitinho Receber o 6 aqui é muito importante Bom demais pra mim E a criação de peixe também me ajuda Porque eu estou sempre lidando, sabe Não tem canseira A doença dos peixes ali hoje Eu liguei, você ligou, te contei E hoje nós estamos olhando, dirigindo Eu agradeço vocês também de eu estar aprendendo O programa é resultado da parceria entre comunidade, produtores e universidade Uns formam, outros estão chegando E nós somos privilegiados com eles Eu sempre trago muito conhecimento Só queria agradecer que o senhor tem só muito acrescentado E que Deus te abençoe a todos Eu gosto muito do serviço de vocês E parabéns Eu também